Secretário Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Souza. Secretário, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, bom dia. O senhor está sem áudio aí no Zoom, secretário, habilito áudio. Ah, me desculpe, me desculpe, Rubens. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Samuel, bom dia, Rubens. É um prazer estar aqui com a Sagres. E, assim, é um prazer maior ainda anunciar coisas boas. Goiânia teve aí, o município teve uma variação positiva, a melhor variação positiva entre as capitais do Centro-Oeste. Isso se dá em função da adoção das políticas que o município vem desenvolvendo nessa retomada econômica. E, naturalmente, isso está refletindo aí na nossa posição. O nosso Cine Municipal, o nosso pessoal da base, com a captação de vagas, com essa interação com o setor produtivo, tem conseguido ofertar boas vagas, um volume bom de vagas semanalmente, e isso refletiu naturalmente nesse desempenho. Então, um desempenho bastante positivo. A retomada do setor de serviços, desculpe, tem um delay, secretário, e aí o senhor termina de falar, até eu começar a perguntar, demora um pouquinho. Mas isso tem a ver com a retomada do setor de serviços, em comparação com outros setores da economia que, nesse pós-pandemia, ainda não estão no mesmo ritmo? A agroindústria, a indústria aqui em Goiás, que também é forte, não está no mesmo ritmo de retomada. E Goiânia é forte nesse setor de serviços. Essa é a análise, a princípio econômica? Com certeza, com certeza, Rubens. O setor de serviços foi o que deu a melhor resposta nesse período de retomada. Naturalmente, foi a maior oferta de vagas, o setor de serviços seguido aí da construção civil e o comércio em terceiro lugar. Mas o setor de serviços vem respondendo bem há alguns anos, o setor de serviços vem em uma crescente. E, nesse momento de retomada econômica, muitas empresas do setor de serviços foram abertas em Goiânia, município de Goiânia. E nós, aqui na SEDEC, temos feito tudo para facilitar o processo de abertura de empresas, seja ela em qualquer setor, mas, especialmente, no setor de serviços e atividade de baixo risco. E atividade de baixo risco em alguns estados, nem a necessidade do alvará existe hoje. E o prefeito Rogério Cruz já pediu que nós desenvolvêssemos um projeto aqui na SEDEC para facilitar essa abertura dessas empresas e, naturalmente, criar um ambiente positivo para que novas empresas, sejam de serviços ou mesmo de produtos, venham para a Goiânia, para o município de Goiânia. Para a Goiânia, no cenário de geração de empregos nesse pós-pandemia. Também com as questões de Samuel, estaria outro secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Souza, conosco. Samuel. Oi, secretário. Bom dia. Obrigado aqui por nos atender. Secretário, quanto à aplicação do novo Código Tributário aqui nessa área de abertura de empresas, esse era um objetivo, nessa proposta que o senhor acabou de dizer ao Rubens, de facilitar a abertura de empresas, consequentemente também aumentando a geração de empregos, a aplicação do novo Código Tributário já pode ser sentida nesse aspecto ou ainda não? Há mecanismos que precisam ser implantados para poder facilitar essa abertura. Samuel, muito boa a sua pergunta. Nós estamos em contato constante com a Cefim. Por quê? Porque o Código Tributário tem algumas situações que precisam ser regulamentadas. Então, por exemplo, nós temos nichos específicos, empresas de nichos específicos, que operam em Goiânia com alta performance, como o pessoal de call center, por exemplo, com alta produção de vagas. E tem a questão do benefício e que precisam ser regulamentados. Algumas dessas empresas com contrapartidas bem interessantes para o município, como a qualificação, a formação e a qualificação em contrapartida. E nós estamos fazendo toda a gestão junto a Cefim. O secretário Vinícius tem sido extremamente sensível a isso. E, obviamente, a SEDEC tem buscado essa regulamentação de vários nichos de empresas que têm nos procurado para que tenham benefício tributário e possam se instalar no município de Goiânia. Obviamente, isso requer segurança jurídica, com a aplicação do Código Tributário. Por isso, a gente está aqui trabalhando todos os dias em intersecretarias para que a gente possa propiciar esse ambiente bastante positivo para essas empresas virem para a Goiânia. A secretaria, claro, tem acompanhado a movimentação econômica da cidade. Dá para perceber que, mesmo em um momento de crise, a gente teve fechamento de atividades de 2020, 2021, por conta da pandemia. Nesse momento, naquilo que a secretaria acaba atuando, dá para perceber que, de fato, houve um reaquecimento, uma retomada nessa economia local, secretário? Samuel, é sensível essa percepção. A gente percebe, pela procura, pela entrada de requerimentos no Atende Fácil, pela quantidade de processos que tem chegado para nós e a movimentação dos processos dentro da SEDEC. A gente está acompanhando isso muito de perto, até porque o prefeito nos pediu que, com a questão do Empresa Fácil, que nós acompanhássemos isso, acompanhássemos essa movimentação de solicitações de abertura de novas empresas. Então, realmente, houve um reaquecimento. Muitas empresas estão dando a entrada nos seus requerimentos aqui, especialmente a partir do mês de março. Houve um crescimento bastante forte. E a SEDEC está bastante vigilante com relação a isso, para que a gente consiga encurtar esse transit time entre a abertura e a permissão, o licenciamento, para que as empresas possam já, de imediato, começarem as suas atividades e ofertar vagas ao mercado. Secretário, gostaria que o nosso tempo caminhe aqui para o final. Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade com o senhor para questionar um assunto que é importante, que é sobre a atualização cadastral na Feira RIP. A gente lembra que, no ano passado, a Secretaria começou a chamar os comerciantes em meio às obras lá na Praça do Trabalhador, a obra que ainda está em andamento, para, então, atualizar esse cadastramento. Hoje, como está essa situação desse recadastro dos comerciantes, tanto na Feira RIP quanto na Feira da Madrugada? Então, Samuel, muito boa a sua pergunta. Olha só, a Feira RIP é um marco na nossa capital. A partir do momento que nós chegamos à Secretaria, nós resgastamos todo o histórico. Estamos aqui agora com o decreto do grupo de trabalho que está vigente. Nós já marcamos uma reunião com o grupo de trabalho. Já percebemos que muita coisa avançou. Já andamos bastante. Por exemplo, já tem modelo de banca aprovado, modelo da logística da feira aprovada. E agora o prefeito, numa ação mais emergente, fechou questão com a Comurg. A Comurg vai concluir a obra e vai entregar. Só que nós não podemos simplesmente entregar a obra da praça. Nós temos que entregar a obra com o disciplinamento da feira em paralelo, para que a população e os feirantes tenham conforto, comodidade e segurança. Então, nós já estamos com a agenda desse grupo de trabalho para a semana que vem, para que nos próximos 30 dias a gente já tenha esse desenho que já andou bastante, já previamente definido e aprovado. O recadastramento foi feito, vai ser respeitada a fila. Muitas vezes a gente sabe que chegam pessoas que estão vendo que a feira agora está mudando o seu aspecto e muita gente que lá atrás desistiu do cadastramento e foram procurando novamente. vai ser respeitada a fila. Então, existe uma fila de cadastramento, vai ser respeitada a história daqueles que já estão. Então, isso é importante. Eu acho que a gente precisa disciplinar, é uma construção a quatro mãos, sabe, Samuel? A população tem que se sentir confortável com a feira, os feirantes têm que se sentirem seguros naquele espaço e precisa ter mobilidade naquele espaço. A gente tem que entregar para a cidade uma coisa que é confortável e conveniente. E hoje, secretário, quantos comerciantes estão cadastrados na feira RIP? Então, nós temos hoje cadastrados em funcionamento mais de 3.200, mas temos mais de 1.800 solicitações. Então, se a gente for analisar, possivelmente nós não vamos conseguir atender a essas 1.800 em função da própria estrutura que vai ser estabelecida. Então, a absorção vai depender muito exatamente dessa nova configuração. Possivelmente a gente vai conseguir atender em torno de 40%, 50%, mas vai ficar um cadastro de reserva. E outras feiras especiais podem surgir, como é o caso da Feira do Goiânia Viva, que o pessoal está solicitando, outras feiras especiais. A nossa função é propiciar um ambiente de geração de negócio, especialmente para essas populações que foram muito afetadas pela pandemia, como é o caso dos feirantes. A gente tem um cuidado todo especial com isso. Então, após a obra, a gente pode estimar em torno de 4 mil autorizações para atuar na feira RIP? É em torno de 3 mil e 800 a 4 mil, quando todo o layout, toda a configuração da feira estiver já repaginada e configurada. Então, a gente estima que sim. Logicamente, com a setorização, tirando ali a comida do meio do pessoal que vende especialmente roupas, roupas para criança, a gente tem uma preocupação de criar os setores específicos para que não haja essa sobreposição. E, nesse aspecto, eu já ouvi diversos relatos, secretário, quanto ao número de feirantes que estão ali. E há números, claro, não da prefeitura, o senhor ressaltou aqui para a gente, explicou os números, mas de que o número de comerciantes pode chegar até 8 mil naquele local. A prefeitura tem conhecimento desse número maior de comerciantes que estão ali e até mesmo no sentido de evitar algum tipo de conflito quando passarem esse período de obras? Samuel, a questão da população flutuante é um problema que você conhece, você conhece bem a cidade, é um cabo de guerra antigo. A questão dos ambulantes que gravitam em torno da feira, a questão das barracas que chegam e se instalam, às vezes, na proximidade, sem nenhum regulamento, sem regramento legal. Obviamente, quando a feira estiver estabelecida, a fiscalização vai ter uma ação maior com relação a isso. E a gente alerta a população e os próprios feirantes de que será respeitado naturalmente aqueles que estiverem devidamente regulamentados, cadastrados legalmente, com as suas atividades devidamente autorizadas. E quanto aos outros, naturalmente, a fiscalização, através da área de fiscalização do CEPLAN, vai fazer seu trabalho e tentar, obviamente, mitigar esse problema. Nós sabemos que a população total, entre feirantes e cadastrados, já chegou até 7.200, 7.600 barracas e hoje a feira está funcionando com 3.200 feirantes ali regulados, regulamentados. Então, obviamente, esse problema não é um problema que acaba com a instalação da feira a partir do momento que a gente entregar a obra, mas é um problema que vai ser muito mais fiscalizado e vai ser, com certeza, mitigado. E, obviamente, os próprios feirantes, Samuel, eles têm ali um canal de denúncia para a CEPLAN e eles não têm interesse que irregulares atuem ali também. Então, a gente... Mas é um problema antigo, nós sabemos disso, nós que somos goianos, desde a Avenida Goiás, a questão do mercado da Paranaíba e hoje em torno ali da...